Fala galerinha, hoje é que eu vou jogar o Subway Surfers pegando moeda e agora é começar Galera, eu tenho uma coisa muito legal pra falar pra vocês Nossa, eu não sei se vocês conhecem o Maglobão Vocês não conhecem o nome do canal dele é Maglobão Ele é tipo um cachorro que fica É um cachorro que fica na voz, tipo na tela do vídeo Em vez de ser uma pessoa, é um cachorro Ontem, eu fui falar um comentário no vídeo dele Aí ele me respondeu, eu falo, eu fiquei muito feliz Galera, e ele tava jogando o Subway, né? Ele tava jogando com os inscritos Aí eu fui, né? E coloquei o código da sala que ele tinha colocado e comecei Eu joguei duas partidas com ele Tipo assim, deixa eu ver Eu joguei duas, a primeira vez que eu joguei eu me eliminei Na primeira rodada Não, eu joguei o Block Dash, o Super Slide e o do Laser Na primeira vez que eu joguei Eu fui eliminar na primeira rodada Na segunda eu fui eliminar na última rodada Eu acho que eu fui bem Galera, eu fiquei muito feliz Agora ele só vai gravar live segunda Não! Mano, eu morri de bobeira Eu tava fazendo graça ali, né? 257 moedas 2, 3, 2, 3 Bora lá Galera, eu até fiquei muito feliz Que ele gravasse uma live hoje, né? Mas só que vai ser o Natal, né? Aí você vai gravar a segunda Eu acho Jake, o que é? É, Jake, ué Eu acho que é com a skin que eu tô Eu tenho nome Se eu colocar, tipo, pra Trick Vai aparecer Trick Se eu colocar pro Frank Vai colocar Frank Não, mano Qual foi? Bora, vai Mil moedas, mil moedas Bateu o recorde aqui Mil moedas Mil Seiscentos e sessenta e quatro moedas Bateu o recorde aqui, galera Bula do Nagi Nossa, eu não peguei aqui Nossa, quase que eu bato lixo Se não tivesse reflexo Vou fazer uma galerinha Bora 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 Nossa, mano Nossa Quase que eu morri agora, velho Quase que eu morri Porque, tipo assim, eu pensei que ia filtrar no outro lado, né? Nem eu entendi Vocês provavelmente não Bate ali por querer Bate ali por querer Bora Bora Eu vou conseguir Eu vou conseguir Acho que me engana, né? Não tinha nada ali Ó Eu fiz Não sei, mano Ó, galera Olha isso aqui Olha isso aqui, ó Ó Ó Sempre pega a moeda, galerinha Nossa Não, galera Mas era Você não tá dando nada Eu fiz só uma gracinha ali E por isso morri Eu fiz gracinha ali, galera Bora Comprar três E vou ativar, 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 ativar Bora lá, bora lá Ai, cheguei só o ímã Caralho, já tô aqui, meu pai do céu Tem até a bunda das três filhas Uhul Nossa Ah, agora eu esqueci de pular ali Urra Nossa, essa velocidade é muito difícil Não, galerinha Eu vou chorar Deixa eu pegar outra aqui Tururu, tururu Bora lá, bora lá De novo E não pode morrer, viu Bora Tá voando aqui Eu peguei a bota Ai, ai, ai Mano, eu já tô quase morrendo, velho Que isso Tô quase perdendo Tô quase perdendo aqui Mal comecei Tô quase perdendo Pegar as madinhas, galerinha Tá rimando, né Porque eu quero o rei das rimas Melhor que o muçulmano Mano Ali, mano Foi só falar Foi só falar do muçulmano Isso aconteceu Três Vou comprar isso aqui até amanhã Bora lá Bora lá Tá, galerinha De uma vez que eu faço isso aqui Porque senão eu vou gastar mais ou menos tudo Eu peguei Uma boa Pegou um ímã Não sei se era melhor Porque eu posso até passar Na pontuação Que é dois milhões Mas é muito difícil Não, boa Eu peguei isso aqui Aqui, eu peguei Comprei até a palavra Jiki Jiki, shake, hack Nossa Não quero gostar De dar luz Pro preço Tururu, boa Nossa Só pular de um trem aqui Uhra, uhra, uhré, uhri Boa Ah, galerinha Agora eu esqueci de pular Que ruim que eu fui agora Não vou morrer Não vou morrer Até nosso pulo é maior, né Nossa Que sorte Deixa eu pegar agora Nem pegar aquele bichinho ali Vai, boa Esse aqui eu não posso pular Um, dois, três Ímã Galera, eu tô rápido Eu não sei o que fazer E essa parte é muito Boa Essa aqui é boa Essa aqui é boa Pra não ficar mais tempo vivo Ai Meu Deus O bato tá tão tão dali, velho Esquerda, direita Direita, direita Esquerda Quase que eu morri Eu tenho muito tempo de visão Por isso que eu não morri Tururu, tururu Não vou subir em cima do trem Porque eu posso morrer O cara é bom demais O cara tá na velocidade da luz Tá conseguindo ir, mano É A velocidade da luz, cara A velocidade da luz Olha o cara O cara é bom Ele joga Não Mano, agora foi muito bom, cara Agora foi muito bom, galera Mas aqui Última, última Última é hoje Última é hoje, vai Mano Peraí, peraí, galerinha Peraí Que essa aqui não valeu Não, peraí Essa aqui é a última de verdade Eu não sou muito bom de pegar no moeda, né Mas tudo bem Bora lá Bora lá Bora Ó Ah, não Pensei que era aquela bola lá Oxi Galera, tem vez que eu faço um negócio Que é tipo Sem sentido, velho Pega as mãos Nossa, quase que eu Perdi ali Porque Eu ia pro lado Ó, ó Ah Ah, não, mano É, mas galerinha Pensei que eu fui muito mal Bora Última Última de tudo Última de tudo Última de tudo Vai, vai, vai Vou tentar pegar todas as mãos Que eu vou pra frente Mas esse que vim dos dois lados Eu só pego de um Aí conta com todas Mano O que que eu fazia aqui, velho Isso aqui não tinha jeito, né, mano É, mané, mané, mané Pega 15 poderes Enquanto O quê? 15? Como que eu vou pegar 15 poderes? Você tá doido Ah, pensei que o ímã Ele coisava a caixa Bate ali sem sentido Meu amigo Bora lá, galera Ó, tá pegando todas Ah, essa velocidadezinha aqui também, né Nossa, ainda tá em 8 mil 9 mil Ai, não, mano Que isso O retiro que eu disse 51 mil Ainda tá muito baixo Nossa, agora eu fui arriscado Nossa, agora eu fui arriscado Bora Tô indo bem Nossa, abaixando de ele Tava até com medo de morrer Ó, ó Bora Bora, bora, bora Bora, bora Uhul 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 Eita Ferro, menino Pensa em ver um negócio Daquele lá Que só pode vir no computador E treinar Depois da bolsa Nossa estrela Uhul Uhul 444 moedas Eu nem tô usando prancha, né Melhor eu parar de falar a palavra prancha Porque no vídeo anterior Quando eu falei a palavra prancha, galera Me deu um pouco mal Que eu não tava usando prancha Aí a prancha ficou brava E mandou eu morrer Mano, eu perder Eu falei errado Uhul Nossa, eu ainda consegui Olha o tamanho do pulo O tamanho do pulo é gigante, galerinha Ok Nossa Aí quando eu pego estranho A minha Aquele negócio que não tá na minha cabeça Eu Ele para Não, galerinha Então, mas então, galerinha Esse foi meu vídeo de aqui Se inscreve no canal Deixe seu like E Fui Fui